O projeto Verão do Sesc recebeu o segundo melhor patinador artístico do mundo. Simpático e super talentoso, ele deu uma aula especial e aumentou o número de fãs. Não é sempre que dá pra ver tão de perto uma apresentação de Marcel Stimmer. Considerado o melhor patinador artístico brasileiro, o segundo melhor do mundo, Marcel mostrou o porquê vem conquistando tanto destaque no esporte. O atleta é de Porto Alegre, mas deu uma passadinha em Santos para participar do projeto Sesc Verão. E logo no início da oficina contou como começou na modalidade. Eu morava numa cidade muito pequena, do interior do Rio Grande do Sul, e o meu primeiro contato com arte foi através da patinação. Então eu me agarrei naquilo com todas as forças e foi acontecendo. Assim que ficou sabendo da vinda do ídolo, Andressa insistiu com a mãe. Eu achei muito legal participar, aprender também, que ele fica assim, ele ganha e ele é muito humilde. Eu acho ele muito bom assim mesmo. E assim a quadra do Sesc recebeu um grupo de atletas a fim de aprender bastante com o bate-papo com o Marcel. A gente fica impressionada com ele, ele é muito bom, então ele acaba sendo um exemplo pra gente. Ele aqui fazendo um bate-papo é sempre legal, a gente acaba aprendendo com ele, só de conversar. Você pode saber tudo sobre ele e ao mesmo tempo aprender, na hora de competir, estar que nem ele, concentrado, focado, como ele fala. Eu acho muito bom isso. Francesco ficou ligado em todas as explicações. Ele, que ainda está aprendendo a patinar, adorou o incentivo. Gostou, quer aprender com ele a patinar? Agora você animou com a patinação? Animei bastante. Eu vou pedir pra minha mãe muito e pra minha irmã. Pra te ensinar? É. E o Marcel agora está indo embora, volta pra Porto Alegre. Essa semana ainda ele embarca pra Itália a participar de um treinamento lá. Mas antes de sair daqui do Sesc, Marcel, tem que dar uma dica pra gente, né? Como se tornar um patinador artístico profissional? Acho que onde há uma vontade há uma maneira. Então, se essa é a vontade de quem está aí do outro lado da tela, se a vontade é patinar, que comece, que procure. Não é um esporte tão difícil assim como parece, mas é um esporte que exige dedicação. Então tem que começar logo. Tem que se dedicar bastante, treinar bastante. Tem, tem que se dedicar bastante, se concentrar muito. Mas a sensação de liberdade de patinar é incrível. Então, se alguém está procurando um esporte onde se sinta livre, comece a patinar. E aí E aí